Música Com a chegada do verão amazônico, Manaus tem se transformado em um canteiro de obras. Devido a Copa de 2014, a Prefeitura da Capital promete repavimentar 55 quilômetros das principais vias da cidade. Mas alguns moradores chegam a duvidar da qualidade do asfalto. A administração municipal defende o investimento e garante o asfalto é durável e de boa qualidade. Para aproveitar o período de verão amazônico ainda no final do mês de abril, a Prefeitura de Manaus anunciou um investimento de 600 milhões de reais em obras de infraestrutura para preparar a cidade para a Copa do Mundo de 2014. A verba para o investimento foi proveniente de recursos próprios e de parcerias com os governos federal e estadual. 150 milhões foram destinados para o asfaltamento de 55 quilômetros das principais vias da capital, como a Getúlio Vargas, Djalma Batista e Constantino Nery. Mas parte da população desconfia da qualidade do asfalto. Bota hoje e amanhã não presta mais, né? Você não confia na qualidade desse asfalto? Não confio não. Pelo visto, está mais ou menos, não está 100% ainda. Para este comerciante, o produto aplicado nas ruas não parece ser diferente do que já foi utilizado em outras operações de tapa-buracos já realizadas na cidade. Não adianta ele fazer só uma operação de tapa-buracos, tem que botar uma coisa boa, que com certeza vai durar um bom tempo, né? É muito veículo pesado, é caminhão, é carreira, tudo passa aqui na principal, tanto faz como que principal ou rochas pequenas. Já a prefeitura garante que está usando o chamado concreto asfáltico, que leva brita na base e que tem durabilidade muito maior que o asfalto usado em administrações anteriores. Hoje nós estamos aplicando o CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que realmente é um revestimento asfáltico para o pavimento com maior durabilidade, ele recebe realmente essa sobrecarga do pavimento e serve também como pavimento drenante da nossa cidade. Pensando em baratear o custo do pavimento, pesquisadores do curso de geotecnia da Universidade Federal do Amazonas criaram o asfalto ecológico. Foram testados resíduos de construção civil, borracha de pneu triturada e até fibras vegetais da floresta amazônica na composição do produto. Essas pequenas pedras de argila já foram aprovadas para substituir a brita, um dos compostos do asfalto de preço mais elevado. Principalmente a Universidade Federal do Amazonas tem se dedicado a estudar a argila expandida já em substituição ao seixo, já em substituição à brita. Porém, a nossa especificação aqui hoje para a aplicação do CBUQ é a brita. Porque a brita realmente com o advento da ponte, com o emprego usual na ponte e massivo na ponte, trouxe uma queda no seu valor e proporcionou que a Prefeitura pudesse aplicar o CBUQ nos seus pavimentos. Os trabalhos de recapeamento das vias de Manaus estão sendo realizados prioritariamente no período noturno, para evitar complicações no trânsito.